O repórter Cid Marcos foi para a Rússia acompanhar uma dupla carioca que representou o Brasil no Futebol for Friendship. Olha aí! O consulado brasileiro na Rússia se resume a estes dois, pelo menos pela moral. Quando eu posso sair do meu quarto, que vem um banho de gente perguntando se eu sou do Brasil, se eu conheço Neymar, Tiago Silva, todo mundo. Aí a gente tem que dar moral e falar, né? Tem que dar moral, né? Para os fós, né? Gustavo e Luísa pararam Moscou. Ele pelos gols e belas jogadas. Ela pela simpatia. Tá bom, não só pela simpatia, mas por bem mais que isso. Agora você vai conhecer as aventuras de Luísa e Gustavo em Moscou. Antes, vamos falar da cidade. Moscou tem uma arquitetura inconfundível. Esse estilo é típico. Há um colorido. São cores que nem a noite apaga. As construções tradicionais têm uma linguagem única. São castelos. A capital da Rússia é enorme. Aliás, a Rússia é gigantesca. É o maior país do mundo em territórios. São mais de 17 mil quilômetros quadrados. O dobro do Brasil. E o verão? Ah, não é bem um verão brasileiro? Na Rússia, a temperatura máxima dificilmente passa dos 25 graus. No verão, estação do momento. Mas já deu para perceber pela minha roupa que não está fazendo calor, não. Está batendo 14 graus. Isso às 11 horas da manhã. Mas nada comparado às temperaturas mínimas, que variam de menos 8 a menos 40 graus centígrados. E é nessa cidade fria que mais de 400 crianças de todos os países do mundo se encontraram para uma disputa. O Futebol for Friendship F4F, campeonato mundial pela amizade, antecedeu a Copa e trouxe craques para os gramados de Moscou. Em um dia, 32 equipes disputaram quase 200 partidas de futebol. Os times eram mistos, com crianças de diferentes países. O Gustavo, carioca que joga na base do Fluminense, teve como colegas de equipe crianças da República Dominicana, País de Gales, Guiné-Bissau, Filipinas e Quênia. E essa diversidade foi marcante. O time está bom, vai continuar assim. A gente vai progredir. Se bem, se quiser, vamos ganhar. Está falando igual o jogador profissional. Vamos entrar com muita gana, disse um dos jovens atletas. Muito ganas a dar tudo na cancha. O futebol pela amizade funciona assim. Cada país traz dois representantes. Um é atleta. O outro será um jovem jornalista ou técnico de equipe. É o caso do Colágano, de Botsuana. O técnico já sabe que o futebol aqui é rápido, rápido. O jogo é muito rápido. E é nessa que aparece também a Luísa, nossa brasileirinha. A menina de 12 anos fez arte. Foi uma jovem jornalista e viu que a tática na profissão não é fácil. Ver se a iluminação da câmera está boa, ver se o som ficou bom, ver se o áudio da pessoa, sabe? É bem complicado. Vai jogar uma bolinha, né? É. Voltando para o campo, vamos de Gustavo. O brasileiro, também com 12 anos de idade, jogou muito. Foi o principal atleta da equipe dele, que chegou à final, mas não levou o título. O detalhe é que a derrota aqui é o de menos. O que vale é celebrar um mundo mais igual. Não só jogar futebol, mas aprender alguns valores importantes para a vida das crianças. Como a questão da amizade, a questão da tradição, honra, saúde. Ou seja, é uma relação muito próxima com o que é a Gazprom, junto com a FIFA, que estão fazendo aqui na Rússia e Moscou. Mas, igual, Gustavo não foi. Ele foi diferenciado. Foi eleito o melhor atleta da competição. Está no sangue, né, Gustavo? Diga aí. Sangue de brasileiro, né? Sangue de brasileiro? Sim. Está explicado. E foi depois de tanto sucesso que Gustavo e Luísa, como eu já disse, pararam Moscou. E a conversa que tive com eles no início, caminhando pela cidade, vai fechar essa reportagem. Isso porque não existe um fim. É tudo o início de um futuro melhor. Eu vou levar o que eu aprendi aqui. Os amigos daqui eu vou levar para a minha vida inteira. A cultura de vários países, a interação que a gente teve com várias amizades. Contatos que a gente vai levar perto da vida. É, bem que podia sobrar um pedacinho desse futuro melhor para mim. Imagina eu realizando um sonho ser um jogador de futebol. Eu idade tenho, né? E sou bom na entrevista. Depois do jogo, depois de todas as suas entrevistas, você pretende bater uma bolinha? Olha, eu estou pronto para a partida. Vim preparado, treinei a semana inteira. E acho que eu vou dar conta do recado aí. Vamos ver o que o treinador vai falar com a gente, né? Não sei. O que você acha? Me deu conta ou não? Claro, claro sim. Acho sim. Obrigada. De nada. Pequena grande repórter Luísa. Valeu, viu? Valeu. 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 Y Alim��á. Abertura